Vou voar para ti, o dia que volto à noite. Nesse dia amo, a noite é amada, escura, clara e estrelas. Encanto, sonho, luar. No presente tens-me como teu anjo de aguarda. Sou teu para sempre, és linda, serás. Todos os dias amo-te mais. Perco-me em rios, em lagos e mergulho no gelo. Para o amor se soltar e eu voltar por te amar.